Vejam o seguinte problema. Um taco de beisebol e uma bola custam 1,10 no total, sendo que o taco custa 1 a mais que a bola. Então, quanto custa a bola? A resposta é 10 centavos, certo? Errado! A maioria das pessoas respondem de pronto 10 centavos. Mas por que isso acontece? Bom, no livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, o vencedor do Nobel, Daniel Kahneman, demonstra o funcionamento do nosso cérebro a partir de dois sistemas. O sistema 1, que é o do pensamento rápido, funciona de forma automática e involuntária, é inconsciente e não pode ser desligado. E o sistema 2, que é o do pensamento devagar, só é chamado quando é necessário para raciocinar, calcular, analisar e resolver problemas. Ele confirma ou corrige os julgamentos do sistema 1. É mais confiável, mas precisa de tempo, esforço e concentração. Aqui estão alguns exemplos das atividades automáticas atribuídos ao sistema 1. Perceber que um objeto está mais distante do que outro. Completar a frase pão e... Ou, quando você faz uma expressão de nojo ou medo reagindo a uma determinada imagem. Perceber a hostilidade de uma voz ou no rosto de outra pessoa. Responder automaticamente coisas como 2 mais 2. E até dirigir, se você é um motorista com alguma experiência, um carro em uma estrada vazia. Várias das ações desse sistema são completamente involuntárias. No sistema 1, o conhecimento é armazenado na memória, por meio de experiências vividas e acessado sem intenção e sem esforço. As operações altamente diversas desse sistema têm uma característica em comum, requerem atenção. Como a capacidade de se concentrar na voz de uma pessoa em particular, numa festa. Resolver uma operação como 17 multiplicado por 28. Monitorar o seu comportamento em uma situação social, como manter o controle quando você sente muita raiva. Contar quantas vezes uma determinada letra aparece num texto. Preencher um formulário para tirar o passaporte. E até verificar a validade de um argumento lógico e complexo. Em todas essas situações, você deve estar atento para executá-las bem. Voltando ao problema do início desse vídeo. Percebe que se o taco custa 1 a mais que a bola, e se a bola custar 10 centavos, então os dois somados custariam 1,20 e não 1,10. Na verdade, a bola custa 5 centavos. 1 a mais dá o valor de 1,5 para o taco e a soma de ambos, 1,10. Mas mesmo sabendo que a bola custa 5 centavos, é normal que se pense primeiramente na resposta aparentemente óbvia de 10 centavos. Porque isso é feito pelo sistema 1. Sendo que esse sistema não é o competente para tal problema, ele deve acionar o sistema 2, que poderá chegar à solução correta. A divisão do trabalho entre o sistema 1 e o sistema 2 é altamente eficiente, minimiza o esforço e otimiza o desempenho. Em resumo, a maioria do que você, o seu sistema 2, pensa e faz, se origina no seu sistema 1. Mas o sistema 2 assume quando as coisas ficam difíceis e normalmente tem a última palavra. Vale ressaltar que o sistema 1 tem pouca compreensão da lógica e das estatísticas, e às vezes responde as perguntas rápido demais, e mais superficialmente do que aquilo que foi perguntado. Como vimos, o sistema 2 deve avaliar e validar esses impulsos e sugestões do sistema 1, mas muitas vezes está muito sobrecarregado ou preguiçoso para fazê-lo. Isso resulta em preconceitos e erros intuitivos no nosso julgamento. O livro de Kahneman também identifica, explica e categoriza esses preconceitos e erros. Aqui, vamos ilustrar um desses casos e como ele tem grande impacto em decisões do nosso cotidiano. Veja esse teste. Em relação à população da Mongólia, você acha que ela é maior ou menor do que 50 milhões de habitantes? Na sua opinião, quantos habitantes de fato você acha que vivem lá? Responda de cabeça. Não vale fazer uma pesquisa e, por favor, coloque sua resposta nos comentários do vídeo. Até para efeito de pesquisa, ok? Depois voltamos a isso. Agora imagine que você entra numa loja de sapatos. Aí você vê aquele modelo que te encanta. Ele parece combinar com você, confortável, de bom material. Depois você confere o preço. E apesar de ter gostado bastante, você não está pensando seriamente em levá-lo. Mas o vendedor lhe diz que aquele modelo está numa promoção naquele final de semana. E que o preço agora é de R$ 300, ou seja, 40% de desconto. Algo dentro de você muda. Você acredita que agora tem um excelente negócio. Afinal, tem uma ótima peça por um preço bem baixo. A verdade sobre sapatos e uma porção de outras coisas é que nós não temos conhecimento específico suficiente para dar respostas adequadas. No caso do custo do sapato, seria necessário saber sobre a cadeia de produção, matéria-prima, logística, dentre outros fatores. O que você tem de referência aqui é o valor de R$ 500, e é ele que está influenciando a sua decisão de achar que R$ 300 é um preço justo e mesmo promocional. Ou seja, nosso Sistema 1 está buscando, como sempre, uma resposta rápida e com o menor custo de energia possível. No caso, como ele não tem como saber o que seria o preço razoável daquele modelo de sapato, ele usa como referência o primeiro valor que lhe foi mostrado, no caso os R$ 500. Isso é um fenômeno psicológico chamado ancoragem. Ou seja, muitas vezes fazemos estimativas a partir de um valor inicial dado para produzir a resposta final. Voltando à pergunta sobre a Mongólia, em testes semelhantes, as pessoas aproximaram suas respostas à estimativa de valor que já havia sido dado na pergunta. No caso, os 50 milhões de habitantes. Você provavelmente até sabe algo sobre a Mongólia, como Gengis Khan, ou que é um país localizado na Ásia, mas dificilmente você saberia a população de memória, sem fazer uma pesquisa. Então a única referência à população seriam justamente os 50 milhões que eu falei. Isso é ancoragem, e é em cima dessa referência que seu Sistema 1 elaborou sua resposta. A saber, na verdade, a população da Mongólia é de cerca de 3 milhões de habitantes. pessoas. Bom, não esqueça de colocar no comentário qual foi a sua primeira resposta. Quer saber mais sobre o funcionamento do seu cérebro? Dê uma olhada no livro. Coloquei um link para ele na descrição do vídeo. Confira! Espero que tenha gostado. Para mais vídeos assim, se inscreva no canal. Dê seu like e compartilhe esse vídeo.